Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal MarkBR Eu tinha falado que tinha criado uma continha pra fazer alguns vídeos iniciantes Pra galera, tava até me dedicando, estou me dedicando, vou continuar me dedicando A essa conta pra tá fazendo alguns vídeos iniciantes mais atualizados Mais renovados aí pra todo mundo também E sempre vai ter dica que vai até te mostrar algumas coisas que você errou Você que já tá jogando mais avançado E algumas coisas que dá pra você consertar Então fica no vídeo, não esquece, tem muita coisa importante aqui Já chega deixando o like, tá? Like é de graça, tá gente? Vocês podem me ajudar aí, é só pausar o vídeo, deixar o like se for na televisão Se não for, se for no celular, é só deixar o like aí embaixo, né? Ativa o sininho pra chegar todas as notificações Vou ver se eu faço uma live hoje à tarde, tá? Se não der, amanhã vai ter live com certeza, beleza? Tem algumas coisas pra eu resolver hoje Deixa nos comentários o que você quer ver E quem pode ajudar, né? Tem um Pix aí na descrição do vídeo Você vai tá fortalecendo o canal, tá? Hoje eu sobrevivo disso Então se você quiser ajudar com qualquer valor de 10 centavos Até quanto você quiser, você pode tá doando aí No Pix, fazendo uma donate aí Você pode me mandar um comprovante lá no grupo do WhatsApp Se você quiser ter um salve aqui no vídeo, tá? Pra gente tá fortalecendo Então vamos que vamos pro vídeo em si, tá? O que que rola? Aqui eu comecei, né? Eu tive lá no segundo dia Um menino aqui do servidor chegou e falou Caraca, Marcos, não botou nem 5 contas Eu falei Não, ele não Então eu vou te mandar e você bota esse cincão aí Eu botei os 5 reais Que pra mim é algo bem sustentável no início, tá? Você consegue ali aqueles 100 diamantes e um sino diariamente, né? Porque quando você faz a primeira recarga Sai mais barato, né? Aqui, eu acho que fica por aqui Deixa eu ver aqui Acho que é por aqui Acho que eu peguei a última vez Eu peguei hoje Ó, esse aqui, ó Quando você pega Ainda tem não Tem dois dias ainda Quando você pega O primeiro lá Você ganha isso daqui Ou seja, 700 diamantes Mais 7 sinos, né? E você ativa lá o pacote de primeira recarga Como a roupinha todo mundo usa Todo mundo fica igual Aí eu fiz o que? Eu desmantelei E fiz um capacete do Panda Que eu gosto Né? Então não queria ficar igual a todo mundo Fiz só o capacetezinho Fiquei com algumas paradas lá Pra depois eu fazer a roupinha do Panda Beleza? Então vamos lá O que que são as coisas mais importantes de início de jogo? Tá? É... Primeira coisa Quando você clica aqui em Rank Vai ter os... As disputas, né? Que estão acontecendo Essa daqui encerra amanhã Que é a do Reino dos Doentes Quem tá primeiro Que Invasão das Feras sempre vai ter, né? Que é quem faz a Fera Pioneiro E tudo bonitinho E hoje é RB de Equipamento O que que eu tô fazendo? Eu tô focando um pouquinho em tudo Tá? Um pouquinho em tudo Que é o que todo mundo tem que fazer Não adianta você focar só numa coisa Você vai focando um pouquinho em tudo E quando chegar o evento Você vai dar um foco maior No que tá no evento Pra quê? Pra você tentar se posicionar melhor Tá? Nesse aqui não é nem tanta vantagem Mas se você for pensar É... Os dois tecidos aqui Que eu ganharia mais Cada tecido é 100k de gold Então já é alguma coisa E aqui dá mais... Hã... 20 folhas de gold Cristal azul celeste E uma chance de dar um mapa do tesouro antigo Que pode vir em coisas absurdas, né? Assim, coisas muito boas Então você tem que tá focado Em fazer o máximo de pontos Nos eventos que se encerram Às duas horas da manhã Tá? Então você tem que tá ligado direitinho Por exemplo, a arena A arena ela encerra de meia-noite Meia-noite e meia Mas se for no dia do evento Você faz a pontuação diária ali na arena Vai ser meia-noite e meia Mais de duas horas da manhã Vai ser o evento da arena em si Então, por exemplo Eu tô tentando me destacar nesses eventos Ficando sempre em top 10 Porque como eu não tô caixando, né? Eu botei só o 5 É... Fica difícil eu ficar ali no top 3 É impossível Então eu foco no top 10 E eu estou conseguindo Mesmo não fazendo a maioria dos eventos à noite Ontem eu fiz Né? Porque eu não tava... É... Querendo fazer a torre da honra lá no servidor mais avançado É... Então eu não fiz a torre da honra Mas... Né? Eu fiz aqui... O... O... Lua das estrelas E fiz o masters aqui também Né? Querendo ou não ganho uns goldzinhos Ganho uns negocinho Então no início faz muita diferença Né? Eu equipei algumas runas Né? Que tão dropando Mas sempre focado nas que vão me ajudar Se tivesse runa de cura eu não iria equipar Né? Não ia servir muito pra mim Então... É... Eu tô fazendo tudo aqui dentro dos... Do... Das métricas que eu encontro Né? Consegui essa runazinha já com o extermínio do dragão Deixei aqui ela de stand-by Se você acha que é desperdício botar conjunto em runa amarela Você tá pensando errado, né? Eu já expliquei num vídeo Acho que um dos últimos vídeos que eu fiz Vou explicar por alta Né? Quando você desmantela Tá? Uma runa que você tá com o extermínio do dragão Ou qualquer conjunto Você ganha um pote Que vai habilitar um conjunto na runa que você usar No caso eu só vou usar Desmantelar essa daqui Quando vier as vermelhas brilhantes Tá? Então assim... É... Você ganha os recursos que você gastou Refinando Fazendo as coisas de volta E ainda faz Então você tá dando um passo à frente Porque você vai ter esse pote de poção Tá? Então tem que prestar atenção nisso Eu não tenho nenhuma runa amarela Pra tentar o extermínio Vou tentar pegar o oceano Tá? Aqui eu tenho o oceano Aqui eu tenho o morcego Eu vou precisar de mais runas Né? Lógico Eu tô preparando o terreno Pra quando chegar ficar mais fácil Então já é uma dica Não se prende a não refinar a runa Né? Agora eu vou ter que upar essa daqui Pra conseguir ali o extermínio Já ficar livre Pra quando chegar mais duas runas Eu conseguir fechar o conjunto direitinho Tá? Então é uma coisa importante Outra coisa importante Vamos lá Deixa eu dar um pulo aqui no mundo Os mapas Eles tem... É... Os personagens que você vai enfrentar Deixa eu ir no mapa 50 Que eu não fiz ainda Ou fiz... Eu fiz uma parte Eu acho só Pronto Tem esses bonequinhos aqui Que você pode enfrentar Tá? E eles vão te dar recursos Tá? Esse daqui dá 100 diamantes Né? Só que quando você completa Ele libera essa estrelinha Que tá aqui em cima girando Tá? Complete missões de herói Tá? E ele vai liberar uma missão secreta Cada mapa tem uma missão secreta Tá? Então você vai aqui No mapa do 10 Completou tudo Mas tudo mesmo Pegou lá a estrelinha roxa Você vai vir aqui Do lado desse maluquinho aqui Vai escrever no chat mundo Legendary Gold Carp Appeared Né? Então você colocou aqui do lado dele Quando você escrever isso Daí você consegue achar Com a galera aí Dos grupos E tudo mais Tá? Então você falou do lado dele Vai ativar a missão Mapa 2 Eu vou fazer bem rápido aqui Tá gente? Mapa 2 Terminou tudo Tu vai vir aqui Essa é a mais fácil Você vai vir aqui E vai falar com a Vulpine Falou com a Vulpine Ela já vai liberar a missão Beleza? Não tem segredo Mapa 30 Deixa eu ir lembrando Tá? Mapa 30 Terminou tudo Tu vai vir aqui em cima O que que isso dá Mark? É... Seguinte Quando você pega Você vai Por exemplo Fechou a estrelinha do mapa Você pega uma chave Tá? Você ganha uma chavezinha Que vai te ajudar Deixa eu montar aqui Pra ser mais rápido Você vai pegar uma chavezinha Que você vai ter direito A ir lá num lugarzinho Que tem uns baús Que pode vir umas paradas iradas Tá? Então pode vir coisas Muito boas pra você Opa! O seu personagem Pode vir 10 sinos Pode vir várias coisas Várias coisas Pé do refino Cristal pra refinar Pode vir um monte de coisa Capa Tudo Tá? Quando terminar todas as missões daqui Pegou a estrelinha Ou a estrelinha amarela lá Que vai ficar roxa girando Você vai vir aqui ó E vai invocar um sino Nesse lugar aqui ó Invocou um sino Vai liberar mais uma missão secreta Você cumpre a missão Show de bola A do 40 Completou tudo Você vai vir aqui ó É Jerry no mar Eu não lembro o nome desse Vai vir aqui ó Do lado do Jerry Você vai falar com ele Ele vai falar Quando você abrir um saco de folhas de prata Você ouve tilintar das moedas E esse é o som mais lindo do mundo Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui Vai vir na guilda E vai comprar esse saquinho aqui Você vai abrir do lado dele Depois que falar com ele tá? Você vai abrir do lado dele E ele vai ativar a missão secreta também Você vai ganhar mais um saquinho de moeda de prata E a chavinha também Isso depois de completar todos os NPCs né Todos os bonecos aqui Dos 50 Que eu ainda não fiz aqui ó Falta 4 heróis Porque eu preciso pegar 55 Eu acho que o nível do mundo hoje já é 55 ó Hoje eu acho que eu já consigo Porque é 280 Eu não tenho certeza se eu vou conseguir o RB Tá Você vai vir aqui ó Falar com esse véio aqui ó Raguf Falou com ele Aí você vai falar de novo Mas ó Você vai ver que não vai funcionar Por quê? Porque eu não completei Quando eu completo tudo Catei a estrelinha que tá girando lá em cima Aí eu vou conseguir Fazer com que o Raguf Né Libere uma missão secreta Às vezes tem que falar duas vezes Às vezes na primeira vez que você fala Ele já ativa Então você falou duas vezes O que que você tem que fazer? Você vai ter que vir aqui ó Onde eu tô apontando aqui Vamos lá né Pra mostrar direitinho Então Acaba que é uns recursos Que você acaba perdendo Que te deixa pra trás né Por exemplo Eu tô com os mascotes aqui Eu já tô com dois mascotes Oito estrelas Um seis E aí o piro que veio de graça E esse daqui já é o da missão De cinquenta mascotes né Eu botei azul Porque o azul é melhor na matriz de suporte A grande maioria Dá pra encaixar E eu queria O urso blindado Ao invés do coelho Mas não veio nenhum urso E também pra quem tá estranhando Eu tá de espectro Também não veio Não veio nenhum ciclone Tá Quando completar lá Que falar com o velho Vai pedir pra Pra pegar uma flor Tá A flor A flor não mostra Onde ela tá no mapa Ela vai ficar bem aqui Tá Você vai vir aqui Coleta a flor Entrega pro velho Show de bola Não tem muito segredo Vamos pro próximo Sessenta Mapa do Sessenta Você vai vir aqui Vamos lá Vamos lá Eu não vou fazer as missões Até porque vai ficar muito longo Mas eu vou explicar Aonde fica Todas pra vocês Já se ligarem Quando eu liberar Tá Chegou aqui Você vai falar com o maluquinho Que tá aqui sentado Cadê Você vai falar com esse cara Ele vai falar Sinto falta do sabor De filé de linguado O filé de linguado Ele é a food Que você usa no Sessenta Pra dar aquele up diário Foodzinha que fica aqui na Ai meu Deus Se eu conseguir clicar hoje Aqui ó Essas foodzinhas aqui Tá É o filé de linguado Aí o que você vai fazer Quando você for usar o filé de linguado Você vai usar do lado dele E vai liberar a missão secreta Do Sessenta Tá Então Fica atento A do Sessenta É na Ilha do Titã Não vai dar pra mostrar Porque ainda não tá livre Tá Então não tem tantas coisas Tá Mark O que mais que é importante Tá Você tem que se situar Primeiro A arena é de doze e meia Então não adianta você fazer de manhã Você tem que fazer mais tarde Eu não tô focado Porque realmente não dá pra mim Ficar jogando em duas contas O tempo todo Mas por exemplo Aqui ó Você tem que tá fazendo sempre o máximo Aqui dá muito item Tem muita coisa que vai te liberar Da diamante Da absurdas coisas Tá Então você tem que tá atento A essas quantidades de diamante Comprar também Eu sempre compro Tá Essas entradas extras Da arena no início Porque depois não tem mais arena Mas você faz a arena Compra lá as entradas extras E não necessariamente você vai usar no dia Tá Você pode deixar pra usar um dia Pra você justamente Conseguir Cadê Conseguir atingir as pontuações Aqui tá Você vê ó Duzentos diamantes Quando eu atingi Mil seiscentos Eu tô com mil trezentos e pouquinho Eu tenho nove Talvez até dê pra eu conseguir Apesar que eu não comprei ainda Então eu teria doze Eu acho que eu conseguiria pegar Mil seiscentos Só que se eu pegar hoje Tudo Beleza que eu pego os diamantes Mas se eu pegar hoje Tudo Quando chegar Mais tarde A galera vai tá Me massacrando Entendeu Então você tem que ter Visão Fazer tudo direitinho Outra coisa importante Tá É Aqui ó Eu vi o pessoal perguntando É No chat né Aqui foi porque o coelho Foi o último a entrar Então eu ainda não consegui Equiparar Mas o ideal É você sempre tá levando os pets No mesmo nível Tá Não adianta você Ah eu quero um pet fortão Porque na arena E tal Mas tem vários eventos Que você vai usar os três Então é importante Muito importante Que você vá upando Tudo juntinho Tá O coelho eu ainda não upei Porque eu não tenho Né É O suficiente Primeiro que o golem Eu acho ele difícil de drop Né Eu acho na minha outra conta E tudo mais Então o golem Eu não vou usar de food Então eu preciso de mais dois Porque o resto eu até uso Tá É Porque o urso Eu quero ele na matriz principal Se não vier Eu vou manter o coelho Porque o coelho ainda é bom Pra Pra desacelerar E dar uma proteção até Um pouco melhor Do que o urso O urso é porque tem reflect Pra mim Que sou espadachinha Aqui nesse serve É mais interessante Mas Tá Mas O golem como ele dropa pouco E ele é muito bom Na matriz de suporte Aqui onde ele tá Então eu não vou Focar nele De tirar ele E usar de food Não Se não faltaria só um Aí eu conseguiria Às vezes ali Fazendo a missão Da caçada do vento Mais um azulzinho Ali aparece alguns por prata Metade do pet por prata Eu compro E faria o último Que precisaria Mas eu não vou fazer isso Eu vou deixar o golem Ali Quando vier mais um azulzinho Aí eu já começo A me preocupar Em fazer um outro Pra upar ele Tá Então Devagar e sempre Outra coisa O maior tiro no pé Que a galera faz No início Matriz principal São os pets Que você vai usar Vai atacar Vai realmente fazer diferença Na tua gameplay A matriz de suporte Ela vai te dar alguns bônus Mas você não usa os pets Então o que você vai fazer Primeiro Primeiro ponto Pra você upar Os pets Da matriz principal Você vai usar pets 5 estrelas 6 estrelas E 9 estrelas Então pets 7 estrelas E 8 estrelas Você não usa Tá Então o que que eu sempre organizo Tá Só é 6 estrelas E 9 estrelas Preste atenção Por exemplo Pra 8 estrelas Pra ir pro 9 Eu só uso O pet 6 estrelas Então se eu upo Qualquer pet aqui Por exemplo O dragão diamante ali Ele é até bom Na matriz de suporte Dá pra deixar ali Um pouquinho de tempo O piru dragon é bom Mas tem vários melhores Se eu quero usar ele Tá E eu só tenho O pet 8 estrelas E eu jogo ele pra 7 Que nem aqui Tá me recomendando Tá Aqui tá me recomendando Joga pra 7 Né Eu já não usaria Porque primeiro Que tem o guarda celestial Que é o pet Que eu tô upando ali Tá Mas beleza Tá me recomendando Eu vou usar Não Por que Se eu quero usar ele De food futuramente Se eu jogar ele 7 estrelas Eu só vou conseguir jogar ele De food Quando ele for 9 estrelas Tá Então é complicado Pra usar aqui 6 estrelas verde 6 estrelas normal Que eu posso usar o piro Se eu upar ele Eu já não poderia E 2 pets verde Então Não vale A pena pra mim Tá Se eu dropar muito piro Tá Muito piro Que eu vejo É que eu posso jogar ele Pra 9 estrelas Pra Quando for jogar O espectro Ou o guarda celestial Pra uma estrela 10 Né 10 estrelas A estrela vermelha Aí Eu posso jogar ele Pra 9 estrelas Entendeu Enquanto isso Vai fazendo vários 6 Porque é o que você Vai precisar Se você jogar Na matriz de suporte 7 estrelas Vai encangar Teu jogo Tu vai ficar travado Então Vai devagar Não dá tiro no pé Pra você Não se prejudicar Beleza É O que mais O que mais O que mais O que mais Que eu vou pensar Aqui Deixa eu ver se eu tenho Alguma coisa pra falar Os emblemas Eu sempre falo nos vídeos Eu tô até sem aqui Porque eu fiz esse daqui Maior Ele veio com veneno E o bagulhinho Que dá uma vida Eu deixei Então eu tenho que fazer Emblema pra cá Emblema pra cá Que eu tô sem E upando os emblemas Sempre façam Os 10 ajudas Do amigo Do diabo Você viu invocando o diabo Deixa eu ver até o que é Era diabo Eu acho Você vai lá E mata Início de serve Casamento Vou comparecer O casamento aqui Porque eu acho Que já aconteceu Mas Se ainda der Ao menos Pra pegar o baú No final Já apareceu Deixa eu ver aqui Meninais Vamos realizar Um grande casamento Após 5 minutos Então ainda não aconteceu Vai acontecer Estejam em todos os casamentos Mesmo servidor avançado Depois Porque pode dar mapa Do tesouro antigo Pode vir coisa boa Então a gente precisa Está bem focado Nisso daí Beleza Foram algumas das dicas Importantes Que eu lembrei Primeiro faça todas as missões Do dia Claro Se você pode participar De todos os eventos Participe Faz muita falta Eu acredito que eu teria Pelo menos No baixo Uns 10k de RB a mais Se eu estivesse fazendo Os eventos noturnos Ontem eu fiz Só no momento Com as coisas Que eu peguei no evento Deu pra completar Várias coisas Subi uns 8k De RB 5k de RB Então Eu já tinha algumas coisas Não foi só por causa do evento Mas com o Masters Que me deu um gold E com o evento Do Lua das Estrelas Que você faz duas vezes Você pega as recompensas Eu peguei bastante Petzinho Peguei uns negocinho Que deu pra ajudar Então galera Se você curtiu o vídeo Não esquece Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Compartilha Pra estar fortalecendo Deixa nos comentários O que você quer ver Sobre a gameplay Iniciante Isso aqui específico Pra galera iniciante Quer ajudar o canal Quer fortalecer Tá achando que eu tô te ajudando Tem um pix na descrição Que você pode fazer um pix De qualquer valor E é isso galera Valeu E até o próximo vídeo Tchau